Por Jack Tarrant Samara, Rússia, Euters, o técnico da seleção da Dinamarca, a Jareide, reconheceu que sua equipe teve sorte em conquistar 4 pontos nas duas partidas que disputou no grupo C da Copa do Mundo após o empate em 1x1 com a Austrália em Samara, nesta quinta-feira. Christian Eriksen, o talismã da equipe, abriu o placar para a Dinamarca e Mili Jednak empatou de pênalti, assinalado após consulta ao árbitro assistente de vídeo, VAR. A Dinamarca derrotou o Peru por 1x0 em sua estreia no Mundial e mostrou-se feliz com os pontos conquistados. Posso dizer que estamos muito felizes por termos esses 4 pontos, disse o técnico a repórteres. Eles criaram chances quando nós cometemos erros. Perdemos a bola no último terço do campo e eles nos contra-atacaram, comentou. Perdemos muitas bolas e tivemos que correr muito. Então nosso jogo foi incansável. Você sabe disso. A Copa do Mundo é dura. O pênalti convertido por Jednak, veio após a interferência do VAR, que alertou o árbitro Antônio Mateu Laos de um toque de mão na bola de Isuf Poulsen. Poulsen também cometeu um pênalti no duelo contra o Peru, também com interferência do VAR. O Peru desperdiçou aquela oportunidade, mas os dinamarqueses ficaram desconcertados com a forma que o VAR tem sido usado no Mundial. Eriksen não questionou a decisão de marcar a penalidade, mas disse que o VAR deveria ter sido usado para marcar uma falta em Poulsen na jogada que originou o lance do pênalti. Depois de hoje, eu não gosto do sistema, disse o meio campista do Tottenham Otspur. Duas partidas seguidas contra nós. Pensamos nisso posteriormente e houve uma falta no Paul Sentes. Devíamos ter tido a falta antes disso. Se você quer usar para pênaltis, também tem que usar para faltas. Dois seguidos? Isso é duro. Arede também achou que deveria ter sido marcado um pênalti em Andrés Cornelius, que entrou no decorrer da partida. Ele foi puxado pela camisa. Todos puderam ver, disse o treinador, que falou com o árbitro dentro de campo depois da partida. Havia uma situação com a qual o árbitro poderia ter lidado. Os dinamarquesos enfrentam a França na última partida do grupo C na terça, sabendo que uma vitória garante à equipe uma vaga nas oitavas de final. Tchau, tchau.